O Instituto de Emprego e Formação Profissional, que é um lugar onde nunca ninguém conseguiu arranjar emprego, a não ser a partir do momento em que passou a ser pago pelos nossos impostos, ou seja, 70% é pago pelo IEFP. Até lá, não sei se conhecem alguém que alguma vez tenha encontrado emprego através desta instituição. Resolveu combater o desemprego. Resolveu combater o desemprego. Com o programa de empreendedorismo IEFP, Sou Olá. E o que é que é o Sou Olá? Dirige-se a todos os inscritos, independentemente da idade e formação. O candidato deve ter espírito empreendedor, vontade de arriscar em criar o seu negócio e interesse no programa. E em que é que consta o programa? Em montar um quiosque de venda de gelados Olá. Isto foi enviado. Não posso. Juro. Tem uma linha de apoio. Tem um financiamento até 7500 euros do IEFP. Com patrocínio da Unilever. Então, com patrocínio da Unilever, Jerónimo Martins, Pico Doce, vamos continuar sem os... Rapidamente, rapidamente. Estão à disposição dois tipos de meios de venda móveis, a piagem e o quiosque. Assim que o ponto de venda esteja concluído, o empreendedor pode finalmente iniciar a atividade e ver o seu negócio crescer. No início da operação, a Obá disponibiliza aos seus empreendedores uma formação de produto que os ajude a gerir o seu próprio negócio. É assim que nós, o programa Sou Obá, quer combater para a redução da taxa de desemprego. Vai haver um milhão de quiosques, que é um milhão de desempregados e o desemprego real. E é agora no inverno que se vende imensos relatos. Não, não. Isto é o que o IEFP tem a oferecer aos desempregados. Obviamente que o que a Unilever está a fazer é gerir a força de trabalho. É uma ideia gira. É pegar na força de trabalho do Pingo Doce e transformá-los em pequenos empresários. São trabalhadores disfarçados de empresários, que têm todos os custos da segurança social e outros associados a si. Ainda por cima, endividam-se. Mas se bem que este endividamento não é claro, porque é pago por nós, pelo IEFP, pelo menos metade. E isto foi distribuído. Foi distribuído aos... Aliás, eu confesso que recebi isto de várias fontes, incluindo os próprios trabalhadores do IEFP, que me enviaram escandalizados com o que tinham a oferecer.